Olá pessoal, no nosso vídeo dessa semana vou mostrar pra vocês o modelo de uma monografia de acordo com a norma ABNT. Então veja bem, o que é que você precisa inicialmente fazer antes de você começar a digitar sua monografia. Você precisa vir aqui em layout de página, tá certo? E dentro de layout de página você vem aqui em margens, margens personalizadas, você vai colocar aqui superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2. Confira se aqui no papel tá 4, é esse tamanho aqui de papel que a gente precisa digitar o trabalho. E aqui em layout você encabeçalha, você coloca 2 centímetros, então a gente vai precisar disso daqui por conta do número das páginas. Quando eles começarem a aparecer, eles precisam ter aqui esse layout. Então inicialmente já fiz isso, essa configuração, agora eu venho pra configurar a fonte que eu vou digitar o trabalho. Veja bem pessoal, a norma da ABNT, ela não define nenhuma fonte específica pra você digitar. No entanto, a maioria das instituições, elas vão escolher Arial, que é essa que eu escolhi pra fazer aqui o modelo pra vocês, ou Time Neuroman. Geralmente elas usam esses dois modelos. Aí você precisa pegar o manual do TCC da sua instituição, pra você ver qual é o tipo de letra que a sua instituição está adotando. Uma vez que a norma da ABNT não vai definir isso. Então aqui a minha eu fiz em Arial, certo? O tamanho vai ser 12, realmente esse tamanho aqui é o tamanho padrão. E aí a gente precisa entender que a monografia, ela é formada de duas partes. Ela tem a parte externa, que é essa primeira aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é a capa e a lombada. E tem a parte interna, certo? Então vamos começar aqui com a parte externa. Então a parte externa, a gente começa aqui pela capa, a capa ela é obrigatória. Essa parte aqui inicial, aqui de cima, você vai precisar ver na sua instituição qual é o modelo daqui. Por quê? Porque o nome da instituição é opcional pra ABNT. ABNT não exige esse nome aqui da instituição. Mas geralmente as universidades vão cobrar isso, vão pedir que você coloque o nome da instituição aqui. Por isso que você precisa olhar o modelo realmente de monografia da sua instituição. Então aqui, veja que eu entrei com o nome da universidade ou faculdade e coloquei o departamento, coloquei o curso, tá certo? Mas isso aqui você precisa alinhar com o modelo da sua instituição. E aqui eu venho com o nome, tá certo? O nome do aluno. Coloco o título e o subtítulo, que é o subtítulo. É aquela parte que fica após os dois pontos. Então tô digitando aqui a capa toda maiúscula, tá certo? Olho com a fonte 12. Coloco o título aqui, dois pontos, subtítulo. E venho aqui pra cidade e ano. Se a sua cidade, ela tiver, o nome da sua cidade tiver em mais de um estado do Brasil, então você vai precisar colocar aqui um tracinho, tá certo? E aí você coloca aqui a sigla do seu estado. Se você, se não tiver, então o nome da sua cidade é único no Brasil, não tem nenhuma outra cidade com o mesmo nome, então a norma coloca que só o nome da cidade com o ano é suficiente, tá certo? Mas aí você vai ver também o modelinho da sua instituição, como é que tá. Então tem essa parte externa aqui, que é a capa, e tem também a lombada. O que é a lombada? A lombada é essa parte aqui da lateral que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá certo? Tanto pode ser assim, como pode ser assim, né? Então eu tenho, apesar de ser um elemento opcional, a lombada, geralmente também as instituições pedem. Então, na lombada existe uma norma própria da ABNT pra esse elemento aqui, que é a NBR 12-225. Então o que é realmente essa lombada? Ela faz parte da capa, né, mas o que é a função dela? A função dela aqui é reunir as margens internas das folhas, que geralmente elas são coladas. Então quando a gente manda pra uma gráfica, eles vão pegar todas as folhas, a monografia, né? Porque a monografia é um trabalho um pouco extenso, então você vê monografia assim, no mínimo 40 páginas. Então, ela vai pegar aquelas folhas, né, e vai colar todas, tá certo? E juntando aqui, reunindo aqui na lombada. Com relação à lombada, nós temos dois modelos, tá certo? A gente tem esse modelo aqui, que tem esse nome, a lombada no modelo horizontal, geralmente aqui fica a logomarca da instituição, ou o nome da instituição. E terão outros elementos aqui, como por exemplo, o seu nome, o título do trabalho, tá certo? Do ano, de defesa, então esse modelinho da lombada, se ele vai ser assim, horizontal, ou se ele vai ser assim, descendente, você precisa ver também o modelo da sua instituição, tá certo? Mas é importante que você saiba, né, que nós temos aqui na norma, nós temos esses dois modelos. Então, partindo para os elementos pré-textuais, então eu saí da parte externa da monografia, que era a capa e a lombada, e tô entrando aqui na parte interna. Na parte interna, o que é que eu tenho no primeiro momento? Eu tenho os elementos pré-textuais. Então, esses elementos pré-textuais ainda não são aqueles elementos com texto que eu escrevi. São elementos que vão ajudar aqui, né, a esclarecer pontos do trabalho, o trabalho que vem pela frente. Então, eu tenho aqui a questão da folha de rosto, certo? Logo na sequência da capa, você vai fazer a folha de rosto, que é o primeiro elemento pré-textual que nós temos, né? Aqui, nesse elemento pré-textual, você vai colocar o seu nome aqui em cima, vai colocar o título e subtítulo do seu trabalho, tá bom? Então, vai dar um espaçamento e vai colocar aqui o texto do trabalho, que é a monografia. Então, veja que eu deixei aqui três espaços simples, tá certo? E vim aqui pro texto. Esse texto aqui, ele tem um recuo aqui, ó, ele de oito centímetros. Tanto na parte aqui em cima, como na de baixo. Então, você vai pegar o texto todo que você tá digitando aqui e vai deixar nessa margem de oito centímetros. Então, aqui você vai colocar qual é o trabalho que você tá entregando. No caso aqui, o nosso exemplo é uma monografia. Então, monografia apresentada à universidade ou à faculdade, coloca o nome. Como requisito parcial para obtenção do título de, aí você coloca qual é o título que você tá recebendo a partir da entrega, né? Daquele trabalho. Coloca o orientador ou a orientadora. Coloca professor, professora, a titulação, tá certo? Do seu orientador, da sua orientadora e o nome completo aqui. Então, veja que esse textozinho, ele fica aqui todo recuado. Aqui no final, vai ser do mesmo jeito que você fez na capa. Aqui no final, você tem a cidade e o ano. Essa folha de rosto, ela vai ter uma informação também atrás, tá certo? Se o trabalho for entregue e impresso, né? Então, ela vai ter uma informação atrás. Se não for impresso, vai ter uma informação após essa daqui. Que é a questão da ficha catalográfica. Só que a ficha catalográfica, você só vai fazer, você faz na biblioteca da sua instituição. E aí, você só vai fazer depois da defesa. Porque você tem que ter o documento já totalmente finalizado, tá certo? Então, atrás da folha de rosto, você vai ter a ficha catalográfica. Se você vai entregar online, então ele vai ficar na frente, aqui na frente. Então, depois que você termina essa parte da identificação, você vem pra folha de aprovação. Essa folha de aprovação, ela é obrigatória pela BNT. E aí, você vai entrar aqui com o seu nome, do mesmo jeito, o título do trabalho, o subtítulo, aquele mesmo textozinho que você colocou anteriormente na folha de rosto, tá certo? Então, veja que eu deixei aqui um espaçamento, né? Dois de um e meio, tá certo? Mas você vai organizando, esse espaçamento não tem nada, nenhuma exigência pela BNT com relação a esse espaçamento. E aí, você vai colocar aqui nessa, na folha de aprovação, você vai colocar aqui à esquerda. Aprovado em, vai colocar a data, tá certo? Por enquanto, a gente deixa em branco, né? Você vai estar entregando, por exemplo, isso aqui à banca. Então, mas quando você defender, você vai preencher, tá certo? Essa data aqui direitinho. Depois, você vem aqui para as informações da banca examinadora. Então, você vai deixar o traço, que é para colocar aqui a estatura deles. E vai colocar professor, professora, titulação, nome completo. Primeiro nome é da sua orientadora ou do seu orientador, que é o presidente da banca, né? Então, coloca aqui a instituição, que você faz parte. Depois, você vai colocar o nome dos professores examinadores. Então, no trabalho de conclusão de curso, do tipo monografia, você tem três professores, tá certo? Nessa banca, um é seu orientador, né? Orientadora. E depois, são os dois examinadores. Então, você coloca aqui o nome do professor completo, com titulação. Bota esse nomezinho aqui, examinador, e coloca o nome da sua instituição. Depois, a gente vem para a dedicatória. Tá certo? A dedicatória é um elemento opcional, né? Então, aqui você vai prestar homenagem ou dedicar o seu trabalho. Às vezes, de acordo com a norma da instituição, ela pode ser apresentada de uma forma diferente, né? Como seria essa forma diferente? Seria um textozinho recuado aqui, tá certo? À direita, então, nesse localzinho que eu estou mostrando para vocês. Recuado à direita, na parte inferior da página, com recuo de 8 centímetros. Aquele mesmo recuo que a gente vem fazendo naqueles textozinhos ali, na folha de rosto e na folha de aprovação. Com esse passamento, um e-mail. E aí, se a sua instituição, a dedicatória, ela vai ficar nesse espaçozinho aqui debaixo da folha, então, você não vai colocar esse nome dedicatória, tá certo? Porque todo mundo já vai saber que é lá. Mas aí, se for assim, um texto normal, como esse texto que eu fiz aqui para vocês, totalmente aleatório, aí você vai colocar esse nome aqui, dedicatória, né? Maiúsculo, negrito, centralizado. E aí, você vai dar o espaço aqui de um e-mail em branco e vai começar o seu texto. Com relação ao alinhamento do parágrafo, você vai colocar 1,25. Tá certo? Olha, esse alinhamento aqui, ele é de 1,25. E aí, você saindo daqui da dedicatória, estamos ainda nos elementos pré-textuais. Você tem aqui agradecimentos, tá certo? Agradecimentos, como é que você vai escrever isso daqui? Os agradecimentos, eles são dirigidos a todos aqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do seu trabalho. É um documento também opcional, você vai colocar se você quiser, tá bom? Então, aqui você vai fazer o seu textozinho também. Na sequência, a gente vem aqui para a epígrafe. Então, a epígrafe, ela vai ficar. É também um elemento opcional, tá certo? Você vai colocar se você quiser. É uma citação com indicação de autoria relacionada ao tema do trabalho. Então, veja que eu coloquei aqui uma citação relacionada à psicologia. E aí, vai ficar assim, aqui no cantinho, tá certo? Direito, né? Recuada no cantinho direito, entre aspas. E você vai colocar aqui a frase, né? Que você quer que tenha alguma ligação com o seu trabalho. E o autor aqui, tá certo? Depois, a gente vem para o resumo. O resumo, ele é obrigatório. Então, o nome centralizado, negrito, toda a parte que você for escrever dessa monografia que não seja numerada, sempre você vai colocar no meio, tá certo? Centralizado e negrito, sempre. Agora, quando for numerado, você vai ver que a gente vai colocar no cantinho aqui esquerdo. Então, você vai colocar a palavra resumo, vai dar um espaço. Aqui o resumo, primeiro você vai fazer o resumo em português. A quantidade de palavras, de acordo com a BNT do resumo, vai variar entre 150 e 500 palavras. Esse meu aqui, ele tem 200 palavras. Então, você vê aqui embaixo, olha, você é só selecionar e olhar aqui na parte de baixo, você vai ver 200 palavras. Então, quer dizer, poderia ficar mais do que o dobro desse meu, tá certo? Porque, de acordo com a norma da BNT, pode ir até 500 palavras, né? Agora, a gente tem que ver também se a norma da sua instituição permite, tá certo? Então, quando você terminar, você vai dar um espaço, vai colocar o nome palavras-chave, vai dar dois pontos, né? Colocar os dois pontos e colocar essas palavras-chave aqui, que pode ser entre 3 e 5 palavras-chave. E elas são separadas por ponto. E aí, você passa pra outra folha e aí o que é que você vem? Você vem com resumo, tá certo? Aqui, em língua estrangeira. Esse resumo em língua estrangeira, você pode fazer em inglês, espanhol, francês. O comum é que a gente faça em inglês. A maioria das instituições vão pedir em inglês, né? Mas, pela norma, você pode fazer em outro idioma, tá certo? Então, ele é simplesmente uma tradução daquele resumo anterior que eu mostrei pra vocês, né? Que a gente fez em português. Então, na sequência, a gente vem aqui pra lista de ilustrações. A lista de ilustrações, ela é opcional. E você vai colocar aqui, de acordo com a ordem que aparece no seu texto. Então, o que é que eu posso colocar nessa lista de ilustrações? Eu posso colocar gráfico, eu posso colocar quadro, eu posso colocar um mapa que tenha dentro do trabalho, tá certo? Então, você vai colocando quadro 1, gráfico 1, mapa 1, quadro 2. Então, de acordo com a ordem que vai aparecendo. Preste atenção nesse alinhamento, aqui, tá certo? Pra ficar tudo bem direitinho, né? A palavra, aqui o título, os pontinhos e a página pra você alinhar. Quando chegar no sumário, eu vou mostrar como vocês podem fazer isso. Então, quando a gente sai da lista de ilustrações, a gente vem pra lista de tabelas. Então, as tabelas, elas não ficam juntas das ilustrações. Tem que ser numa folhinha separada, certo? Então, ficam também na mesma ordem que elas são apresentadas no texto. Então, se eu comecei aqui a tabela 1, 53, então a tabela 2, na página 54, e por aí eu vou colocando, tá certo? Muita gente tem dúvida, né? Até que ponto eu preciso fazer essa lista de tabelas, essa lista de ilustrações. Então, geralmente, a gente recomenda que essas listas, você só faça se você estiver acima de 5, tá certo? Como elas não são obrigatórias, então se você estiver acima de 5 tabelas, por exemplo, ou de ilustrações, é bom que você faça. Tá certo? Mais ou menos do que isso, né? Eu acho que não teria necessidade. Quando a gente sai daqui da lista da tabela, a gente vem pra lista das siglas, tá certo? Então, a lista das siglas, você vai organizar por ordem alfabética. Então, se eu citei primeiro a BNT, vou colocar BNT, tracinho, digo o que é. E aí eu vou colocando todas, por exemplo, CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, todas as siglas que eu usei no trabalho, eu vou organizando aqui em ordem alfabética, né? E aí a gente vem agora, a gente parte pra o nosso último elemento pré-textual. É um elemento obrigatório, que é o sumário, tá certo? O sumário. A gente vai digitar esse sumário na mesma ordem e grafia do texto. Então, o que é isso que eu tô querendo dizer? Quando eu boto aqui 1, introdução, veja que eu tô colocando maiúsculo negrito. Quando eu coloco 2.1, que é uma seção secundária, eu coloco só maiúsculo, não negrito. Quando eu coloco 2.1.1, que é uma seção terciária, eu coloco só a primeira letra aqui, maiúsculo, e o restante, minúscula, e negrito. Então, você tem que ver também na sua instituição como é que ele tá organizando aqui essa digitação desses tópicos, tá certo? Então, o que é o sumário aqui? O sumário você precisa organizar direitinho aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês essa observação aqui que eu fiz. Pra vocês verem que não dá pra vocês irem digitando, simplesmente, esses pontinhos aqui e colocando uma página. Veja que quando você faz isso, olha, aqui, apêndice anexo, veja que eles ficaram fora. Eles não tão bem alinhados aqui com essa parte, olha, e veja que sobra aqui esse espaço. Então, pra você não correr o risco de fazer um sumário, que ele esteja desorganizado aqui em alguma parte, eu vou deixar uma indicação aqui em cima de um vídeo onde eu explico pra você de uma forma bem fácil, pra você fazer o sumário, tá certo? Que ele vai ficar bem alinhado aqui nessa margem direita, com a numeração, com os pontinhos, tudinho bem direitinho. Então, aqui no sumário você vai colocar todos os elementos que você tem no seu trabalho, a par do referencial, a metodologia, análise e resultados, as considerações finais, as referências, apêndice anexo, o que você tiver daqui pra frente, tudo vai aparecer no sumário. E aí, quando você sair daqui, a gente vai começar os elementos textuais agora. Os elementos textuais, o primeiro é a introdução. Então, um introdução aqui no cantinho. Perceba que entre o um e o número, não tem ponto, não tem traço, não tem nada, certo? Você vai colocar simplesmente um, espaço, introdução, maiúsculo. Perceba aqui que a introdução, ela está numerada. Até então, ninguém estava numerado. Ninguém estava. A capa, você não conta. A capa é como se fosse a zero, certo? Então, você vai começar a contar a partir da folha de rosto. Só que o número, ele só pode aparecer a partir da introdução. Então, vou deixar também a indicação de um vídeo aqui em cima, pra vocês verem como eu consegui fazer isso, né? Colocar o número a partir da introdução. Então, aqui a introdução é a página 12, né? Porque já que a capa não contou, então aqui eu tenho a introdução 12. E aí, agora eu vou escrevendo meu texto normal. Quando você terminar a introdução, então em outra página, você vai escrever o referencial teórico. Então, você escreve dois referencial teórico, dá um espaço de um e-mail em branco, tá certo? Olha, um e-mail em branco e começa o outro. Então, sempre eu vou dar dois enter, né? Preste atenção aqui, porque sempre tem que estar aqui, adicionar, adicionar. Se aqui embaixo aparecer a palavra remover, você tem que clicar em cima, tá certo? Porque se você não clicar, ele vai ficar adicionando espaços, cada vez que você der enter, ele adiciona os espaços automaticamente. E aí, você vai escrever o textozinho do referencial teórico, vai dividir aqui nos tópicos. Preste atenção que o 2.1 não é digitado do mesmo modelo que eu digitei o 2. Olha, aqui tá negrito, aqui já não está, tá certo? Então, preste atenção como é a seção secundária da sua instituição. Então, você vai digitar o seu texto normalmente, aqui apareceu uma seção terciária, né? Então, as seções antes e depois, elas são separadas por um espaçamento de um e-mail em branco. Então, olha aqui nesse cantinho, você vai ver, olha, aqui tem um espaço de um e-mail em branco, aqui tem outro, aqui começa o texto. Então, sempre o nome das seções são separados antes e depois por um espaço de um e-mail em branco. Quando eu termino em outra página, eu venho com o método, tá certo? Então, 3, método, né? E eu vou e escrevo. Quando eu terminar, outra página, resultados e discussão, tá certo? Então, vou escrever aqui o meu texto, que aqui é a parte muito importante da sua monografia, porque aqui você vai apresentar os seus dados e discutir os seus dados. Depois, você vem para as considerações finais. Então, aqui eu já estou no último elemento textual do meu trabalho, tá certo? Quando eu termino aqui, eu entro nos elementos pós-textuais. De elementos pós-textuais, então veja que o nome referências, ele vai ficar aqui no meio, por quê? Porque ele não é numerado. Se ele fosse numerado, ele estaria aqui nesse cantinho. Como ele não é, ele vai ficar no meio. Dou espaço de um e-mail, entro com a minha lista de referências, tá certo? Vou deixar também a indicação aqui em cima de um vídeo, ensinando vocês a fazer a lista de referências pela norma ABNT, né? Então, você vai organizar direitinho aqui a sua lista, tá certo, de referências. E aí, depois, a lista de referências, ela é obrigatória, tem que ter. E aí, depois, eu tenho mais dois elementos aqui pós-textuais, mas eles não são obrigatórios, que é a questão do apêndice e do anexo. O apêndice, ele é um elemento opcional, né? Um documento elaborado por você, tá bom? Eu agentei um vídeo aqui no canal também, explicando direitinho a questão do apêndice e do anexo, né? Então, você vai colocar apêndice A, se você tiver outro, apêndice B, apêndice C. Veja que as páginas continuam numeradas, tá certo? Normalmente, e aí eu tenho aqui questionário de pesquisa, por exemplo, um documento elaborado por mim. E aí, eu tenho aqui, depois, o anexo, o anexo A. Então, o anexo é também um elemento opcional, né? Então, um documento não elaborado pelo autor, mas que ele serve para uma fundamentação de algo que você falou no trabalho, de algo que você escreveu, tá certo? Então, pessoal, é essa a estrutura completa, tá certo? De uma monografia, então eu espero que vocês tenham entendido, um abraço e até a próxima semana.